Está estudando para o concurso do Colégio Pedro II e quer aprender raciocínio lógico? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática e raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar a tabela verdade para você não esquecer mais. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, que assim sempre que tiver um conteúdo para o Pedro II você vai receber aí. Então vamos lá começar a nossa. Vamos falar sobre tabela verdade para o Colégio Pedro II. Se embora lá, antes minhas redes sociais estão aqui, meu Instagram, troca o like e sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Então vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui, vamos quebrar aqui essa questão. Vou ficar aqui embaixo com vocês. Observe a tabela verdade a seguir. Aqui está a tabela verdade. Tu não vai observar nada. Os valores lógicos devem substituir x, y e z, são respectivamente, então você tem que ficar ligado com essa palavrinha respectivamente. Agora, você tem que conhecer os conectivos lógicos. Por quê? Um erro normal dos alunos é falar, eu tenho que decorar a tabela. Não, não tem que decorar a tabela. Você tem que entender a tabuada dos conectivos. E a primeira coisa a se fazer é conhecer o conectivo. Eu vou falar do conectivo que está aqui. O conectivo que está aqui, esse que tem duas setas, ele é chamado de C e somente C, tá? Ou bicondicional, como queira. C e somente C, que é geralmente como vem escrito, que é o famoso o quê? Bicondicional. Tá legal? Deixa eu botar aqui, que é o bicondicional. Tudo bem? Que é o bicondicional. Show de bola? E você tem que saber a tabuada lógica. O que é a tabuada lógica? É o que faz o resultado dele ser verdadeiro ou ser falso. A tabuada lógica dele é essa aqui, ó. Vou botar aqui, ó. No método MPP, nós ensinamos a tabuada lógica. A tabuada lógica dele diz que iguais da V e diferentes da F. Tá legal? Igual, iguais da V e diferentes da F. Ou seja, toda vez que as proposições tiverem valores iguais, V e V, F e F, vai dar verdadeiro. Se for diferente, vai dar falso. Tudo bem? E aí, essa questão, ele quer isso daqui, ó. Não Q, vou repetir, C e somente C, P. Esse Tio aqui, galera, ele representa a negação. Muita gente considera a negação como um conectivo. Tanto eu, como o Marcão, nós consideramos como um modificador. Até no nosso livro nós escrevemos isso. Então, vamos lá. Galera, primeira coisa que você tem que botar aqui, se é verdadeiro ou é falso. O que a negação faz? Ela muda o valor. Se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. Então, a proposição Q é isso aqui, ó. V, F, V, F. Se eu negar, vai ficar F, V, F, V. Correto ou não? Porque onde é verdadeiro, vira falso. Tudo bem? E a proposição P é aquilo ali mesmo. V, V, F, F. Só repetir. V, V, F, F. Agora, pessoal, eu vou usar a tabuada lógica aqui para gerar esse resultado. Olhando essas linhas. Qual é a tabuada lógica? Iguais da V, diferente da F. Na primeira linha, os caras são diferentes. Então, o resultado é falso. Tanto que aqui está falso. Na segunda linha, que é o X, os caras são iguais. Então, o resultado dá verdadeiro. Na terceira linha, que no caso é o Y, que é X, Y e Z, que eu trouxe para cá. Na terceira linha, os caras são iguais. Então, o resultado é verdadeiro. E na quarta linha, os caras são diferentes. Logo, o resultado é falso. Por quê? Iguais da verdadeira e diferente da falso. Então, eu tenho que X é verdadeiro. Y também é verdadeiro. Opa, eu estou aqui na frente, né? Não está saindo para vocês. Eu estou aqui, né? Meu cabeção está aqui. Eu vou botar aqui para cá. Então, eu tenho que X é verdadeiro. Y é verdadeiro. Opa, é igual, né? Y é verdadeiro. E Z é o quê? Falso. E Z é falso. Essa é a sequência correta que eu tenho que ter. V, V, F. Qual é a resposta que tem isso? É a letra D. Marca o V da Vitória. Sensacional. Então, você já aprendeu aí a tabuada lógica, tá? E eu tenho um convite para você. Galera, entra aqui. Aqui embaixo tem o link para você participar da nossa lista VIP do Colégio Pé de Segura. Você vai receber dicas, conteúdos exclusivos e também vai participar da pré-venda do nosso curso que vai ser lançado. Então, clica aí. Não perca tempo. Entre na nossa lista VIP que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Choribola? Gostou disso? Isso é muito mais. Você vai aprendendo um método, um passo a passo com profundidade, com muito conteúdo no nosso curso do Pedro II. Então, não perca tempo. Choribola? Aqui embaixo, lista VIP. E acompanhe seu e-mail. Caixa de entrada, caixa de spam. Acompanhe que nós vamos entrar em contato aí por e-mail. Show? Beleza, então, galera. Então, essa foi a nossa dica. Espero ter ajudado vocês aí com essa dica. E simbora, rumo ao Colégio Pé de Segura. Valeu, gente. Um beijo. Até lá. Tchau, tchau.